Música Mais uma vez com você, aqui o quadro Vida Longa. Aliás, o Vida Longa tem realmente dado o que falar. Eu faço questão de ressaltar essa questão em ipsilíteres, porque as pessoas têm nos indagado e têm sempre até sugerido pautas. E o tema que eu pesquisei para o programa de hoje, aliás, eu sempre faço a coisa em parceria, em consonância com o doutor Cláudio Neves, que é ele quem disseca, é ele o entrevistado. Mas esse tema de hoje, ele é de muita importância. Aliás, todos os temas que abordamos aqui têm sido, sim, de suma importância. Os segredos da longevidade. Você tem feito isso? E uma pesquisa, um trabalho feito por Dan Buter, em parceria com a equipe do National Graph, eles pesquisaram em várias partes do mundo e deram o nome justamente de zona azul, ou zonas azuis, que são polos existentes, que eles constataram através desse trabalho. Eu vou pedir ao doutor Cláudio que fale um pouco, de forma assim, digamos que mais detalhada, sobre essa questão. Pronto. A questão das zonas azuis, você tem aí a relação, pode até citar cada uma. foram áreas no mundo em que as pessoas tiveram avaliação. Dos mais variados pontos. Vários pontos, vários continentes. Desde a questão do Japão, América Latina. Sardênia, Itália, Estados Unidos, Península, Grécia. Então, é interessante que ninguém comentou, se vocês forem olhar sobre esse tema, são zonas em que as pessoas tiveram maior concentração, encontrou nessa pesquisa do Dan, maior concentração de pessoas que vivem mais de 100 anos. Pessoas centenárias. Então, aí, por que essas pessoas vivem mais de 100 anos nessas localidades? E você, se você for olhar com atenção, essas zonas azuis, se você for ler os pontos delas, cada local, depois diga o nome de cada uma, se você quiser, você vai observar... A Kinawa, Japão, a Sardênia, a Itália. Então, Penínsulas ou Ilhas. Tirando a cidade nos Estados Unidos... Loma Linda. Loma Linda. As outras regiões estão, geograficamente, que foi um estudo da Nacional Geográfica, colocadas em zonas cercadas por água, e território terrestre, área terrestre pequena. São ilhas, penínsulas, ilhas. Áreas isoladas. E essas pessoas viveram mais de 100 anos. E na Grécia é o que mais tem, né? Então, o que é que acontece? Nós prestem atenção. Essas são áreas em que há mais consumo de... se estão cercadas de água, de mar, de peixes. E menos carne vermelha. E aí, hoje, isso com a Duna, com o que a Organização Mundial de Saúde já preconiza para uma saúde melhor para a humanidade no futuro, que é você comer menos carne vermelha. Comer, no máximo, duas vezes por semana, 100 gramas. Já estudo estudos mostrando que isso traria uma vantagem. E a grande associação de excesso de derivados de carne vermelha com câncer, já colocado pela Organização Mundial de Saúde, os processados derivados de carne, eles aumentam o risco de câncer e doenças. Então, isso já está provado. Então, coincide esse estudo, que já não é novo, das zonas azuis, as blusones, com essa longevidade esperada, os centenários. Mas de lá para cá, desse estudo para cá, a gente já tem mais coisas. Então, você vai observar que nesses estudos aí, as pessoas tiveram uma dieta menos rica em carne vermelha, as fontes de proteínas são mais vegetais ou peixes, tem uma quantidade de laticínios, porque são ídolos com menor quantidade de gado, então, os derivados do leite são menores, então, há uma coincidência de menor, não ausência, mas menor derivado de leite e carne vermelha, e mais peixes e dietas mais ricas em vegetais, fontes proteicas vegetais, leguminosas, frutas, diversas verduras, e nessas áreas todas, você vai olhar para ter visto em comum. E essas pessoas viram mais. Elas têm uma rotina de vida menos estressante, são mais isoladas as comunidades, com mais socialização. Quanto menos gente que você contacte, menos problema. E uma atividade física, que é interessante colocar, diária, né? Diária. E essa atividade física diária, sem estresse, por uma necessidade do cotidiano. Isso até no estudo, foi feito, lembrando agora, na Segunda Guerra, eu peguei um livro e estava lendo, foi feita pesquisa, pedida por Hitler, para algumas mulheres que eles isolaram, para retardar o envelhecimento, e colocaram que a atividade física, nesse estudo, até naquela época, estudos não inadequados, certamente, mas que foi feito, mostrando que as mulheres que tiveram atividade física, naqueles estudos de longevidade, conseguiram ter um retardo do processo de envelhecimento aparente, naquelas mulheres que tinham a dieta mais rica em vegetais, com amoras, com vegetais ricos. Isso no final dos anos 30, 40, Hitler, já... Isso, já fez essa peça, já tem isso aí, e mostrando que a atividade física moderada, lúdica, com prazer, ela trouxe um melhor resultado, do ponto de vista de combater os efeitos deletérios do processo de envelhecimento. Então, isso coincide com o que está aí nessa zona azul. Então, essas pessoas têm em comum tudo isso. Lá no Lindaloma, que é lá nos Estados Unidos, aqui não é ilha, você tem a comunidade, a cidade, em que metade da população segue os conceitos da igreja adventista, que tem aí, é lindo a questão da igreja adventista, acho que é a igreja no mundo que mais acompanha a saúde e o perfil de seus seguidores. Então, lá eles trabalham realmente com a orientação de uma dieta mais vegetal, menos rica em carne vermelha, a atividade física, a religiosidade muito bem empregada. Então, o que é que acontece? Isso favoreceu um aumento de vida em cerca de 10 anos a média de vida em relação à população americana. Então, o estilo de vida realmente... 10 anos a mais, é verdade. 10 anos a mais, é muito tempo. Então, essas comunidades, todas essas zonas azuis, mostraram uma longevidade maior em relação à restante da população americana, foi comparada com os Estados Unidos, se ele comparou o Dan, em uma expectativa de vida de cerca de 10 anos a mais. Então, esse estilo de vida realmente trouxe favorecimento. Isso coincide com os estudos que já tem gerontológicos, mostrando que o que mais influencia no processo de envelhecimento realmente é o estilo de vida. Que é a questão da genética nesses centenários. Ela tem um peso na população geral, mas somente 15% da população tem genes que favorecem a uma maior longevidade. Então, o peso da genética realmente vai de 15% a 20%, né? O que pesa mais realmente a medicina de forma a intervir em uma doença de forma aguda tem um peso, mas não é tão grande que a longevidade realmente depende do seu estilo de vida, né? Que tem um peso em torno de 50%. De onde você vive o ambiente, se é poluído, se tem ruído, se tem muito calor, né? Esse ambiente que tem um peso de 20%. Quando você soma um ambiente com o estilo de vida, você vai ter um peso em relação à qualidade de vida para a longevidade de 70%. Mas essas questões dos centenários, que tem sido estudado, e aí já passaram a estudar não só das zonas azuis pra cá, já se começou a ter estudos também em relação a não somente o estilo de vida, como resultados laboratoriais. Hoje já tem estudos mostrando que a maior parte dos centenários tem um nível de triglicerídeos mais baixo, tem um nível de insulina em jejum mais baixo. Então, as questões laboratoriais também têm sido estudadas e o perfil também da tendência genética nesse sentido favorece e do estilo de vida que vai influenciar nesses resultados. E as pessoas nesse sentido têm vivido mais. Então, é importante estudar as zonas azuis porque você vai se espelhar e trazer pra você isso. E aí, uma particularidade que se você estoura e procurar, vocês não vão achar talvez nenhum vídeo mostrando isso ou comentário, que é a questão da restrição calórica. Nessas zonas azuis, você vai ter certamente, são zonas mais isoladas, até a sardinha no seu componente histórico na Itália, são zonas mais isoladas em que as pessoas acabam consumindo mais produtos locais, produtos alimentares locais, das plantações locais, o tomate local, o vegetal local. Então, o que é que acontece? Nessas zonas, você vai observar que há também uma menor intensidade de comércio e de venda de alimentos ultraprocessados, que a gente já comentou aqui em outros momentos. Então, o que é que acontece? Os ultraprocessados, eles podem aumentar, a gente já falou em um programa aqui anterior, em média, 500 calorias por dia em sua dieta. Aí, a gente vai para aquele conceito que já vem da década de 40, 50 e vem crescendo, de que a restrição calórica já está provada, é o fator primordial para o aumento do tempo de vida. Então, se essas pessoas comem menos processada, elas vão ter também menor quantidade de calorias. Então, elas vão ter a restrição calórica que vão favorecer a longevidade. E o outro ponto é a ausência da carne vermelha, da gordura animal. e aí, a gente tem que acabar com os modismos. Por quê? Está provado que quem come mais derivado de carne vermelha vai viver menos, vai ter mais doenças cardiovasculares, cânceres. Por quê? Principalmente a gordura animal. Porque se você come um peixe das ilhas lá no Japão, na Grécia, peixe de alto mar, você não vai ter nesses peixes hormônios, pesticidas. Mercúrio. Você não vai ter fatores agressores ao seu organismo favorecendo a cânceres ou outras doenças autoimunes e correladas. Então, o que acontece? Se você come muito derivado de carne vermelha produzida de grandes produções que recebe rações ricas em hormônios para crescimento rápido por causa da concorrência que é global, essa concorrência global ela traz isso. Aí é ambição, aqui chamamos de usura. Esse tipo de coisa não pode ser admitido. E olha só, e os modismos que surgem aqui que talvez não cheguem nas zonas azuis. Aí as pessoas têm comido muito derivado de animais, carne vermelha e a parte da gordura animal. A gordura animal é na gordura que você acumula o excesso de hormônio que o animal comeu na ração. Tecido adiposo. É, no tecido adiposo, na gordura. E aí o que acontece? É na gordura que a quantidade de pesticida da ração do animal se acumula. É onde guarda o excesso de pesticida e de substâncias que tem potencial maléfico ao organismo humano. E aí as pessoas estão na moda agora, você vai ver os modismos errados, de comer gordura de porco, banha de porco. Então é gordura animal de animais criados em grandes produções que estão recebendo rações que podem ter excesso de hormônios e vai estar tudo acumulado na gordura. Então a gente está tendo aqui no mundo ocidental... E se for um porco criado nos padrões de tempos passados? Sim. Você vai contar menos de 0,1% de porcos que você vai achar assim no nosso país. E você adiciona rações... Ninguém vai achar. A pessoa está pegando um porco industrializado. Eu vou fazer um adendo aqui, doutor. O autor do livro Zonas Azuis, o Dan Botten, eu não sei porque ele inseriu numa das zonas azuis a cidade de Loma Linda na Califórnia, uma pequena cidade como você citou aí, mas por consequência da igreja adventista que faz um grande trabalho. Isso aí eu não tenho dúvidas, é verdade, mas eu acho que ele quis ser um pouco tendencioso por já, porque os Estados Unidos eles não são padrões para longevidade, para saúde através de alimentação, você sabe, nós sabemos, todos nós sabemos que os americanos eles abusam demais na alimentação. Isso. Será que ele não foi tendencioso não? Não, o fast food que faz o japonês que se sai do Japão ter as mesmas incidências de doença, de cânceres que o americano, mostrando que o hábito e não a genética que tem um peso grande realmente no surgimento dos cânceres das doenças. Isso são evidências antigas já da medicina, o oriental que passa a viver no mundo ocidental americano e muda a sua dieta, ele passa a ter uma incidência de cânceres que não tinha, que a mesma família não tem na sua alimentação original no Oriente. Então isso já está aprovado. Então realmente, mas o que ele pegou ali, ele foi pesquisar em todo mundo, as comunidades em que tem maior percentual de pessoas que vivem mais de cem anos, os centenários, e foi buscar os possíveis motivos. E ele estudou em todas essas zonas, todos os motivos. Então ele não foi tendencioso. Não, não foi tendencioso. Ele buscou comunidades e percentual de centenários. Hoje o percentual de idade que mais cresce no mundo são dos centenários. A possibilidade de você passar de cem anos tem crescido, mas temos que passar de cem anos com qualidade, sem sofrimento, tentando manter a autonomia, a independência, a satisfação de vida. E isso não é fácil. Para isso a gente precisa de muita disciplina e cada dia mais, Ludwig, está aprovado e a relação da alimentação mostra-se que tem um peso maior. A atividade física é importante, não precisa exagerar, moderada, contínua, é bom ter regularidade, continuidade, com menos impacto, menor sofrimento articular, para boa manutenção do tônus muscular, para boa manutenção da densidade óssea para evitar osteoporose, mas o peso da alimentação nos estudos de gerontologia tem sido mostrado que é bem maior. A única coisa que tem aumentado o tempo de vida do ser vivo, em todas as pesquisas há mais de 30, 40 anos, é a restrição calórica. A atividade física, comparativamente com quem não faz, ela aumenta o tempo de vida, mas aumentar a sobrevida da espécie quando estuda diversos animais, quem faz isso é restrição calórica, ou seja, evitar o excesso de calorias, e talvez seja isso que acontece nessas comunidades que não tem talvez uma pressão de oferta de alimentos processados, saborosos, que fazem com que as pessoas venham a comer a mais do que precisam. Então, não te lance sobre tudo o que se serve, pois o excesso no alimento é a causa de doença, está na Bíblia, e talvez seja o caminho para a maior longevidade. É este tipo de tema que abordamos aqui que você jamais ouvira ou assistira em um outro canal ou em um outro programa qualquer. Não, é justamente por isso. Você pode sugerir como tem sugerido, algumas pessoas amigas têm sugerido pautas, a gente traz a apreciação do doutor Cláudio, e depois a gente disseca aqui. Tá bom, doutor? Mais uma vez, agradeço por essa belíssima explanação. Fica conosco, daqui a pouquinho voltamos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é sem dúvida o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora, sete nove trinta quarenta e quatro quarenta e oito vinte e oito ou nove meia zero um zero zero noventa e dois ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco, três dois cinco. Estamos abertos de segunda a sábado, das oito e meia da manhã, às vinte e uma horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Cegipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Cegipe Eventos apresentou um variado número de profissionais altamente cabalitados a seguindo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de bebê, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.cegipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.